Olá, bom dia, boa tarde, uma noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Saiu, Kai. E hoje é um F. Um F de Star Wars de novo. Mais um Star Wars. Roteiro. Bom, esse aqui é o penúltimo episódio da terceira temporada. Episódio 21. Clone Wars. Star Wars The Clone Wars. Prazo da vez é esse aqui. Vou gravar a tela pra vocês. E cortar a webcam. Scout Humility. Acho que Humility é Humildade. Courage is a dangerous game. Sem humildade. Coragem é um jogo perigoso. Uma ação, uma tomada de ação perigosa. Eu acho que essa frase faz um combo muito bom com a anterior, que era sem honra a vitória vazia. Sem humildade, a coragem é um jogo perigoso. O que você pode interpretar disso? Acho que a tradução é essa mesmo. Sem humildade. Não tem muito como falar que não é sem humildade, coragem é um jogo perigoso. Acho que é uma tradução boa. Mas bora lá. Toda vez que você tem aqui um indivíduo que tem a característica... Tá voltando pra indivíduos, né? Sempre qualidades humanas. Qualidades de... Seres com autoconsciência, pode dizer assim, ou com pelo menos consciência. Tem as características das mais diversas emocionais, dentre as quais coragem, humildade e honra. Mas essa aqui, no caso, só apenas a coragem e a humildade. Uma pessoa humilde é uma pessoa que não é extravagante. Que não é, tipo... Através da sua conquista, qualquer que seja a conquista, se mantém sem deslumbrar-se. Sem deslumbrar, sem ter um apego à conquista que foi conquistada. É abundante, mas... O resultado conquistado. Então, você se mantém num patamar de estabilidade psicológica. Um patamar de estabilidade emocional. E, principalmente, de comportamento, né? Você age de acordo com... Como se você não tivesse ganhado algo a mais. Acho que um dos pontos é esse. Então, alguém humilde é alguém que não vê os outros de uma escada. Estando num degrau acima da escada. De um patamar elevado. Ele não tá acima do cúmplito. Ele não cria hierarquia. E ele sempre mantém uma relação de equiparidade. Equiparidade no sentido de equidade. Não no sentido de igualdade. Porque igualdade ainda pode ter escada. Eu sou uma pessoa igual todas as outras. Mas eu sou diferente. Escada. Eu tô sendo humilde? Não. Se eu falar que sou uma pessoa igual todas as outras. Eu sou uma pessoa... Um ser humano. Entretanto, eu tenho um nome. Então, não é mais humilde. É uma arrogância... Pode-se dizer... Espeitosa. Arrogância aceita. Aceitável. Mas ainda é uma arrogância. Então, tem que ter equidade. Distribuição em equilíbrio pleno. Equilíbrio pleno é ausência de hierarquia. A ausência de hierarquia é horizonte e horizontalidade plena. Então, tem isso. Humildade só acontece de verdade. Sendo bem sincera, bem isso mesmo, não é equidade. Se eu sou uma pessoa falso humilde, eu posso dizer... Ah, eu sou uma pessoa normal. Eu sou inteligente. Mas você também é. Isso não é humildade. É uma equiparação onde eu me coloco com gradação de qualidade. Essa qualidade, ela é... Em certo sentido, é banca. Ela é... Bem, defensiva. Ela amplia a minha dignidade como indivíduo nessa frase. Se eu mudar a frase e falar... Somos inteligentes. Tá, em equidade. É igualdade, mas também é equidade. Se você pegar... Somos... Aprendemos as mesmas coisas. Também é equidade. Estamos no mesmo mundo. Equidade. Então, tem uma... Sempre tiver um nós. E não uma... Tipo... Somos iguais. Sim, tá valendo. É equidade. Mas sempre que tiver algo que força uma igualdade. E mantém a individualidade. É hierárquico. Toda vez que mantém a individualidade. E dá uma gradação de valor. Um peso de... Digamos, de ego. De eu sou inteligente. Eu tenho isso. Tiver o eu. Tiver a palavra eu junto. Não tem humildade mais. Aí tá o X da questão. Humildade só acontece se você não tiver eu. Qualquer tipo de eu. Qualquer tipo de conquista. Qualquer tipo de... Mesmo que seja uma conquista justificada. Mesmo que seja um argumento de respaldo. Que você de fato tem. Eu tenho dinheiro. Você é humilde? Não. Eu tenho trabalho. Você é humilde? Não. Você pode ser um humilde... Você não é humilde. Mas você pode ser uma pessoa com uma... Conquista aceitável. Uma conquista aceitável é... Você adquiriu uma posse. Você não é a mesma coisa. Você não é equidade ou... Equidade, equidinâmico. Equidistante ao outro. Você não é um semelhante. Você é especial. Uma fronteira, uma identidade a mais. Um recurso, um acúmulo. Se você tem acúmulo, você não pode ter humildade. Humildade morre quando você tem o eu. Quando você propaga o eu como se você fosse dono daquilo que você teoricamente agregou junto a si. Quando agregou alguma coisa, somou, não existe humildade. Eu fiz faculdade? Não tenho humildade. Eu sou uma boa pessoa? Não tenho humildade. Você não pode afirmar isso de maneira a qualificá-lo. Logicamente que se você falar eu sou uma boa pessoa, eu fiz faculdade, não é uma coisa negativa. É uma caracterização. Caracterização simplesmente é uma descrição. Ela não é humilde, mas não é negativa. Ela é neutra. Mas ela não pode ser dita como desvinculada de valor. Porque tem um valor agregado. Não é um valor distribuído. É um valor agregado, acumulado, fixo dentro do indivíduo, dentro do objeto que está se expressando. Aí que está o ponto. E se a coragem é um jogo perigoso? Sem a humildade, a coragem é egoica. Ela é interesseira. Você pode usar ela como um vínculo de valor que busca conquista. Tudo que busca conquista e busca acúmulo não tem humildade. A coragem é perigosa. Por quê? Porque ela tem o viés ganância, o viés corrupção, o viés acúmulo, o viés destruição, inimigo, poder, identidade. Tudo isso vem junto com o... Na mesma caçamba. Se é assim, caçamba, é caçamba. Então o ponto é. Se você não é um indivíduo, ou se você cultiva peculiaridades hierárquicas, E essas peculiaridades hierárquicas são utilizadas com o mecanismo de renome, de ego, de propagação de fronteira ou identidade. E essa fronteira e identidade é utilizada para conquistar através da coragem, que é da aposta. Coragem é aposta. Coragem é botar a mão no fogo. É fazer uma jogada. Efetivar algum recurso na prática. Colocar a realidade em transformação. Então o corajoso, que faz a coragem para engrandecer ou para proteger a sua identidade, Ele está jogando um jogo perigoso. Ponto final. Só isso que a frase fala. É um jogo perigoso. Não fala que o perigo é negativo ou positivo. Está apenas dizendo que pode se tornar... Que é um jogo. É um jogo. Eleva-se em consideração. Pode se tornar um risco. Pode se tornar um desequilíbrio. Pode se tornar uma ação destrutiva. Hierarquia destrutiva. Perdão, mas todo mundo que é hierárquico e tem eu e tem ego, é uma pessoa destrutiva. É uma pessoa controlativa. Competitiva. Controlativa. Não sei se existe mais. Controlativa. Bem territorialista. Defensiva. Ofensiva também, no sentido de atacar. Não de ofender, mas de atacar. Tudo isso vem junto. Então, o jogo perigoso é as ferramentas que se desenvolvem e que se manifestam devido a uma coragem, que é um ambiente de ação, uma coragem com intenção egoísta. Se ela tem intenção altruísta ou intenção neutra, que seria uma intenção coletivista, ela não é egoica. Se ela não é egoica, ela é humilde. Se ela é humilde, você não visa lucro. Se você não visa lucro ou proteção ou estabelecimento de manutenção de recursos, você não precisa nem visar lucro, você só tem uma manutenção do recurso. O que é manutenção do recurso? É não derrota. Então, a coragem é aplicada para não derrota. Ainda assim, ela é perigosa. O que é estranho, né? Se você pensar que eu estou lutando pela minha sobrevivência, usando a minha coragem, que é a minha ação de ímpeto, de defesa e de transformação. Principalmente de transformação, não tendo defesa, mas de transformação. Colocando em risco o recurso que eu tenho, para defender o recurso que eu tenho. Mesmo sem querer obter lucro nenhum. Ainda é um jogo perigoso, porque eu estou defendendo o recurso. Se eu estiver colocando em jogo, e com a minha coragem, agindo no mundo, sem a intenção de defesa, mas simplesmente com uma pragmaticidade inumana, anti-ego, anti-identidade, aí não é um jogo perigoso. Porque qualquer lucro, ou qualquer derrota que eu tiver, é neutra. Então, o perigo, ele esvazia junto com o significado da defesa da fronteira. Se eu não defender a fronteira, o perigo é nulo. Não existe perigo nenhum. Perigo só existe se você tiver valores a defender, e os quais podem ser perdidos. Se você usa a coragem como mecanismo de conquista, no sentido de ação, e não conquista no sentido de somatória, ou de estabilidade de recurso, de manutenção de recurso, mas usa ela apenas como mecanismo de atividade, de liberdade, pode dizer assim. Liberdade na ação. Sem qualquer tipo de intenção, ou propósito, ou acúmulo, junto a esse sentimento de ação ativa. Ação ativa é redundante também. Aí sim você é humilde. E se você for pensar bem, quase ninguém é humilde no mundo. Com esse tipo de interpretação que eu fiz, é quase impossível, né? Porque as pessoas defendem o quê? Identidade. O eu, o ego. Defender o ego não tem humildade. Humildade é a ausência de defesa de fronteira. É você estar coletivamente coexistindo, cooperando e compreendendo-se como algo nulo. Como algo parte. Como algo paralelo. Ao lado. Sem valor superior nem inferior. Esse é o ponto. Nem inferior nem superior. Equilibrado. Pleno equilíbrio. Humildade, ideal e tópico é isso. De acordo com a minha interpretação da frase. Posso estar errado completamente. Posso estar completamente errado. Mas eu estou lendo assim nesse momento aqui. Enfim. Sem humildade, de acordo com a frase, a coragem é um jogo perigoso. É um jogo por quê? Porque ela está interagindo com forças. Ela está interagindo com vontades e intenções. E essa interação entre vontades e intenções é um conflito, um atrito e uma guerra. E uma guerra sempre é perigosa. Toda guerra tem perdedores. Se tiver perdedores, você pode ser o perdedor. Ou outro. De um modo ou de outro, se é você ou outro perdendo, existe perigo. Por que o perigo? Porque existe derrota. E existe prejuízo. Prejuízo por quê? Porque existe valor e existe qualidade e existe conteúdo. O conteúdo egóico, localizado no indivíduo, que protege a sua fronteira, o seu valor, a sua realidade. E nisso, o jogo é perigoso. E agora essa pergunta. Existe algum jogo no mundo, na história humana, que não foi perigoso? Eu não sei responder. Sim, pra mim, todos os jogos da história humana, culturalmente falando, tirando um ou outro iluminado, talvez esporádico, que aconteça de vez em quando. Um Jesus da vida, um Buda da vida. Tudo é jogo pra perder ou vencer. Tudo é jogo de coragem com interesses. E defendendo um ego. E defendendo a ausência de humildade. Porque humildade é você se nivelar na natureza. Você não pode ser superior à água, ao ar, aos outros seres vivos, à matéria inerte, aos semelhantes. Você não é superior a ninguém. Humildade é isso. É utopia. Utopia dá não... Não identidade. Por assim dizer. Eu usei algumas metáforas, algumas palavras pra referir as mesmas terminologias, mas a ideia é essa. Então essa foi a frase do episódio 21, de Star Wars, The Clone Wars. Com o nome de Padawan Lost. Perda do Padawan. Frase muito intrigante. Muito difícil de... De elaborar assim, que fique bizarro. Perdão, qualquer coisa. A interpretação foi um pouco fora da caixa. Mas é isso aí. Qualquer coisa, comenta aí. Fala a sua própria interpretação. Não tem problema nenhum. A gente pode conversar. Então é isso aí. Falou, pessoas. Até mais. Até o próximo alforismo de Star Wars ou de anime. Até mais aí. Tchau.